Ela deixou uma herança? Não, a herança dela foi a ética dela. A ética. O respeito, o amor. As lutas, né? As lutas. Pela igualdade. Mas será que ela tinha dívidas? É verdade que nos últimos tempos de vida ela vivia de empréstimos? Também ela teve empréstimos onde ela não conseguiu pagar. Então nós assumimos isso, o pagamento mensal. Nós assumimos, mas agora não tem mais condições. O dinheiro que ela ganhava, ela gastava? Sim, gastava na produção dela, nas necessidades dela. Mas ela não chegou a um determinado ponto da vida que ela ganhou muito dinheiro? Ou nunca ganhou dinheiro? Não, ganhou nos anos 70, nos anos 80, em propagandas. Seu Clô, o primeiro toque-toque é do senhor. Faça um pedido. Segundo a família, Elk doava uma parte de tudo o que ganhava. A marca Elk pertence a vocês? Não, olha, não pertence porque ela doou essa marca. Ela doou a Nasha? Pra Nasha. É. Pra quem? Pra Nasha. Então, Nasha é a empresa onde tem a marca Elk, que era a Elk Maravilha e depois passou pra ser Elk. Pelo que eu entendi dos donos, sim. Ela doou. De que? Perfumes, maquiagem. Vocês não recebem nada? Nada. Ela recebia, sim, uma participaçãozinha pequena, mas recebia. Mas a gente não. E essa empresa não pode, o que ela pagava pra Elk, ela não pode estar repassando pra vocês pra manter esse acervo? Olha, não conversamos direito a respeito disso. Então, eu vou conversar com eles novamente pra ver qual é as possibilidades dele nos ajudar. Fred morou com Elk no Rio de Janeiro nos últimos anos de vida da artista. Um apartamento alugado. Eu sempre digo que minha casa é o meu corpo. Mas esse aqui é o meu pouso de vez em quando, né? O carinho que Elk sentia por estes objetos fica claro quando vemos um vídeo feito por Gugu em 2001, quando visitou a casa da artista. Não tem pão velho. Por favor. Não tem pão velho. Que coisa que você tá. Oi, meu Deus. Que bom, bem-vindo. Tudo bem. As duas pessoas que hoje recebem nosso apresentador também estavam naquele dia, o irmão Fred e a sobrinha Natasha. Olha lá pra câmera, olha aqui. Nossa, mas parece uma princesa. É uma princesa, né? Parece um anjo. Mas não é um anjo. É, 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 é. Vai, você é uma ideia dessa princesa aqui, desse anjo? É, 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 é